E aí pessoal eu sou o Renan e olha só nesse vídeo eu vou mostrar essa super seed já atualizada para a versão 1.19 Gente aqui é o ponto de spawn e olha só o que temos, temos uma vila, temos uma mansão lá atrás que tem vários LAs Temos aqui abaixo o bioma Deep Dark, temos as cidades antigas, temos olha só o bloco de diamante Temos vários minérios, temos um portal gigante que está aqui abaixo desse solo E pessoal essa seed é sensacional para quem quer começar a jogar Minecraft agora atualizado Então fica ligado no vídeo tá legal que eu vou mostrar todos esses pontos de interesse a partir de agora Mas claro antes deixa eu mostrar a seed porque eu vou criar um novo mundo para começar aqui tudo do zero Então vamos lá Bom então olha só vamos iniciar, vou aqui clicar para jogar e vou criar um novo mundo beleza? Vou criar aqui um novo mundo normalmente e como eu já estou jogando com o jogo atualizado Já tenho esse layout, se você não tem tudo bem, não precisa esquentar Aqui eu vou colocar no modo criativo para facilitar Agora eu vou clicar aqui em avançado e vou colocar essa seed Que eu vou deixar o número na descrição beleza? E vou ativar também as coordenadas e agora podemos aqui iniciar o mundo normalmente Bom e olha só pessoal, acabei de entrar aqui no mundo beleza? Esse aqui que é o ponto de spawn e olha só Como dito temos uma vila aqui atrás bem pertinho e temos a mansão do bosque Então olha só, para iniciar vou fazer logo o seguinte Quero começar a marcar os pontos de interesse O que eu vou fazer? Aqui no ponto de spawn vou colocar algumas tábuas, tá legal de cavalo Esse aqui é o nosso ponto de origem Seguindo para cá temos aqui praticamente ao lado uma vila O que é bem interessante que serve como ponto de apoio Para você ter alimento aqui por meio das plantações, ter interação com os aldeões Só que algo muito legal é que dessas várias casas, uma delas é a casa do ferreiro E como a gente sabe, essa aqui é uma das melhores casas do jogo Porque geralmente aqui já temos itens interessantes Olha só, três diamantes Temos aqui olha só, dois capacetes de ferro Temos aqui olha só, cinco barras de ferro E aqui olha só, uma picareta de ferro O que é bem legal para quem está começando Como eu falei, temos aqui a vila que é um ótimo suporte Um ótimo apoio para quem vai começar a jogar agora Já temos aqui os alimentos E temos aqui olha só, um local realmente muito, muito bacana Segurança do golem e tudo mais Agora vindo para cá, cara, é praticamente do lado E o legal é que como aqui os mobs dessa mansão geralmente não saem A vila fica segura, mesmo aqui bem próxima Mas olha só, temos aqui essa grande mansão do bosque Que tem vários baús, assim como as casas ali, tá? Léo, que você pode encontrar vários baús Só que tem um detalhe Olha só, vou pegar a poção de bisno noturna Vou jogar aqui, tá? E olha só o que eu vou fazer Eu até vi o modo espectador Porque eu quero mostrar isso aqui Nessa mansão, existe aqui, tá? Uma prisão, que é aquela cela Onde você pode encontrar os LAs Ou seja, como aqui o jogo já está atualizado Cara, você já encontra os LAs aqui Sem nenhuma dificuldade Basta entrar aqui, tá? Não precisa percorrer muito E encontrar essa cela que está dentro da mansão Para libertar os LAs Ou seja, até o momento já temos aqui pontos muito interessantes E tudo praticamente no ponto de spawn Deixa eu colocar aqui no modo criativo normalmente Que olha só, é bem naquele lugar ali Agora vamos aqui, olha só, dar uma avançada Já já a gente vai encontrar as cidades antigas Que estão naquela direção Só que antes, quero mostrar uma outra coisa Mais ou menos aqui, abaixo dessa vila Temos um grande portal em ruínas Olha só o que eu vou fazer Cara, bem interessante Tem um detalhe O aldeão aqui, eu acho que ele foi gerado Mais nessa parte aqui da neve Aí ele tem a skin da neve Só que como a vila tem uma parte na planície Temos aqui os aldeões na planície Mas é apenas um detalhe Então olha só Aqui abaixo dessa vila, como eu estava dizendo Temos um portal em ruínas gigante E para a gente conferir isso Vou colocar aqui no Bargain Mode Tá legal É espectador Bargain Mode 6 E a gente começa a descer E exatamente aqui debaixo Olha só o que já tem Vamos analisar Olha só pra isso Temos aqui uma enorme Lush Caves O que é bem legal Temos uma ravina aqui E a gente pode ir descendo Olha só Na medida que a gente desce A gente vai revelando alguns outros pontos Como aqui alguns diodos Que são interessantes E temos aqui Olha só Um grande portal em ruínas O que é bem interessante Deixa eu até voltar para o modo criativo Temos aqui Um bloco de ouro completo O que é bem bacana Temos aqui Olha só Um baú Que você pode encontrar mais itens Já temos aqui Uma calça Pra ir completando Nosso set Temos aqui Olha só Algumas pepitas de ouro E já uma armadura de cavalo Pra pegar até um dos cavalos Que eu encontrei Lá no primeiro momento Que eu girei o mapa Mas olha só Além disso aqui Temos o bioma deep dark Vejam aqui Você já consegue vários blocos skunks Você pode até quebrar Para conseguir experiência Temos aqui a lava E tudo abaixo da vila Só que Se você vir um pouco mais Olha só Lembrando que as coordenadas Estão ativadas Tá? Vejam aí com atenção Mas olha só Se vocês agora Virem aqui Para essa direção Vocês vão encontrar uma coisa Um pouquinho diferente aqui Que no caso É um mob spawner Deixa eu ver aqui Tá legal Ah tá aqui olha Deixa eu ir pra cá Eu acho que tá aqui Vamos começar a quebrar E galera Temos aqui Um mob spawner de zumbi Ou seja Para quem quiser aí Fazer algum tipo de farm Já tem isso aqui facilitado Agora que eu já expliquei essa parte Vamos voltar lá Para o ponto de spawn Que agora a gente vai conferir As cidades antigas Só que antes Quero lembrar Que aqui nesse local Já abaixo da vila Você consegue encontrar Muito ferro Temos olha só Ferro aqui Ferro aqui Tem mais ferro ali Enfim Você consegue encontrar Muitos minérios Como o próprio diamante Que aparece ali exposto E aqui exposto também Ou seja A seed é ótima Para começar a jogar Minecraft agora Atualizado E já ter vários recursos Dessa atualização Sem precisar correr muito Pelo mapa Beleza? Então olha só Vamos retornar Para o ponto de spawn Ah e só um detalhe Esse portal aqui Ele acaba sendo um pouco Mais raro Porque esse tamanho gigante É um dos tamanhos Mais difíceis de se encontrar Mas bem explicado isso O lápis vazule Cara tem muita coisa Mas olha só Deixa eu retornar Para o ponto de spawn Bom então olha só Retornei aqui Para o nosso ponto de origem E agora vou mostrar As cidades antigas Deixa eu mudar a câmera Vou fazer o mesmo caminho Aqui é o nosso ponto de origem Eu tenho visto aqui Um panda Um panda não Um urso polar Cara não é muito fácil Se encontrar Mas olha só que legal Temos um filhote aqui Mas bem Vamos lá Para o nosso objetivo Passando essa vila Chegando aqui Nesse local Da mansão do bosque Fica mais fácil Da gente se guiar Então olha só Chegando aqui Vocês vão olhar Para essa montanha E vão começar A seguir Tá legal O caminho dela Seguindo esse caminho A gente vai ter que ir Até o local Onde a neve acaba É isso mesmo Porque existe Uma abertura Que a gente já vai acessar Tá legal Já nem precisa cavar Já tá Olha só exposto E aí um detalhe Aqui nessa montanha Você consegue minérios também Então olha só Temos aqui o ferro exposto Temos aqui Olha só Esmeralda exposta Como a gente sabe Após atualização das montanhas A cave and cleaves Você encontra ferro E esmeralda Nas montanhas De uma forma mais fácil Mas bem Seguindo essa reta Após a neve acabar Vocês vão notar Que mais ou menos Aqui a gente tem Olha só Onde não existe mais neve Um buraco Que a gente pode descer Normalmente E olha só Desci Vou jogar Posto neves noturna Joguei E notem que Temos aqui Uma lush caves Enorme O que é bem interessante Porque é que você consegue Muita gila Vários blocos Legal que você encontra Nesse bioma Mas descendo Um pouco mais A gente vai encontrar Como se fosse Um outro nível Que tem Olha só Muitos minérios Cara Muito legal Mas ainda É o lush caves E o que vamos fazer Vamos descer Novamente Mais um nível E vamos encontrar Aqui Já um local Mais profundo Com aqui O visual Do bioma Deep Dark Vamos descer Um pouco mais E vamos encontrar Olha só Um local Que acaba sendo Mais sinistro Que tem vários Blocos de skunks E você vai procurar Esse local Que tem a lava Notem que temos Aqui Olha só Mais diamante Mais diamante Cara Tem muitos minérios Mas olha só Seguindo por esse local Você vai fazer o seguinte Assim que chegarem Mais ou menos Nessa coordenada Vocês vão olhar Para esse ponto Vindo para cá Lembrando que as coordenadas Estão ativadas Vamos encontrar Um mob spawner Que está exposto Olha só Que legal Temos aqui Um mob spawner De esqueleto Já encontramos Um de zumbi Agora temos O de esqueleto A gente pode abrir Aqui Olha só De encontrar Um disco de música Temos aqui Uma etiqueta Já deixa eu pegar aqui No detalhe Temos aqui A maçã dourada Temos aqui Olha só Mais ouro Temos aqui Outra etiqueta Enfim Agora vamos retornar Para cá Tem até o slime Olha só Eu acho que aqui Dá para fazer Um farm de slime Temos aqui O geodometista Cara Tem muitos detalhes Mas bem Seguindo para cá Nesse local Que eu estava Vamos fazer o seguinte Vocês podem Vim por aqui Deixa eu até Fazer uma coisa Só para a gente Ter uma marcação Deixa eu colocar Aqui Essas tábuas Só para a gente Ter um guia Prontinho Agora retornando Para cá Para onde eu estava Veja que aqui Tem um local Quebrado E aqui Você já tem Olha só Abertura Sem precisar Quebrar De uma cidade Antiga É isso mesmo Vocês podem Entrar aqui E acessar Normalmente Mas Antes de fazer isso Olha só O que eu quero fazer Deixa eu colocar Outra marcação Já temos O ponto de interesse Ali Outro aqui Vocês podem Vim para cá E seguir Esse caminho Direto Olha só Mais outra abertura Mas vem Vamos seguir Esse caminho Direto Aí a gente Dobra um pouco Vamos passar Por aqui E mais ou menos Nesse local Olha só É como se fosse Uma caverna Pronta Temos aqui Um outro Mob Spawner Que a gente Pode vir Aqui também E nesse caso Um mob Spawner De zumbi Onde temos Aqui Olha só Mais outra Maçã Dourada Temos aqui Olha só Outra etiqueta Temos o balde Que você já pode Pegar Já para Coletar Lava Temos aqui Olha só Mais outro Disco de música Temos aqui Mais outra Armadura Tá legal Para cavalo E se você Seguir Esse caminho Direto Olha só Seguindo aqui Vamos encontrar A mesma Cidade Antiga Ou seja Você pode Vim por aqui Já deixa eu ver O que tem no baú Olha só Temos aqui Já uma enxada Preparada Só que esse Encantamento Não é legal Mas temos aqui Já um livro De encantamentos Então olha só Se você entrar Nessa cidade Antiga Você vai notar Que ela É a mesma Olha só Que a gente Já tinha passado Só que aquela Foi outra Entrada Deste modo Você pode Entrar nela Seguindo Esse caminho Reto Ou então Olha só De entrando Por aqui mesmo E vocês vão Encontrar Olha só Toda Ancient City E claro Uma vez que vocês Estiverem aqui Nesse local Vocês vão Encontrar Vários Vários baús Onde vocês Podem encontrar Realmente Itens Bem interessantes Deixa eu só Dar uma olhada De forma rápida Para esse vídeo Não ficar muito longo Beleza Aqui temos Olha só Deixa eu ver Temos algumas bagas Esse aqui Não é um baú Tão interessante Já esse aqui Tem uma armadura De diamante Para cavalo O que é bem bacana Em cada local Desse aqui Você acaba encontrando Um baú E olha só Os baús Podem conter Itens interessantes Temos aqui Outro livro De encantamentos Temos aqui Os fragmentos Olha só Para fazer o disco 5 Já aqui Temos mais fragmentos Tá legal E aqui Também temos fragmentos Do eco Temos aqui Uma calça De ferro Enfim É um local Todo aqui Tá legal Livre Para você Explorar Claro Tem o desafio Do mob warden Mas ainda assim É um local Que você encontra Muito fácil E praticamente Lá pertinho Do ponto De spawn Basta ter realmente Cuidado aqui Com o mob warden E agora Basta aproveitar Lembrando que Essa série aqui É para a versão Bedwalk Edition Ou seja Se você joga A versão De celular A versão De consoles Ou a versão De Windows 10 Você pode acessar Normalmente Usando essa série Como eu já falei Eu vou deixar O número aqui Na descrição E em caso De dúvidas Em relação A posição Basta pausar O vídeo Tá legal Em alguns momentos Para vocês Se guiarem Por meio Das coordenadas Beleza Então bem Pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam De conferir as outras Sizes Que temos aqui Na playlist Beleza Tem muitas Sizes Bem interessantes Também Para você testar Aí no seu jogo E decidir qual você vai usar Para começar a jogar Minecraft Atualizado E aí também Pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!